Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje, como eu acabei de dizer, é uma aula de matemática. A nossa turma G3. Você já nos conhece, pessoal, mas é sempre bom lembrar. Meu nome é Juan e eu sou o professor de matemática de vocês. Meu nome é Lara, gente. Eu sou professora de leitura. Hoje, pessoal, nós vamos entender e usar o conceito de volume na matemática. Não é o volume da sua caixinha de som. É o volume matemático. A ideia, o conceito de volume. E para hoje, eu até mandei lá no grupo, mas acabei mandando um pouco tarde. Caso não tenha, a gente dá um jeito. Mas eu pedi lá, além do lápis, borracha e caderno, que a gente sempre pede nas nossas aulas para as anotações, eu tinha pedido vasilhas e copos diferentes, de tamanhos, dentes e tudo mais. E poderia ser água ou arroz ou outro grão, porque a gente vai fazer uma atividade depois do intervalo. Então, vocês não precisam correr atrás disso agora, mas depois do intervalo, a gente vai usar esses objetos aí. Para o Mindfulness de hoje, pessoal, eu quero mostrar duas tirinhas aí, rapidinhas, sobre meditação. E depois, a gente vai fazer uma meditação. Quero ver se vocês vão entender as tirinhas aí primeiro. Bom, a primeira tirinha aqui, o homenzinho fala, minha memória anda péssima. A borboletinha fala, medite. E daí ele fala, eu esqueço de meditar. Então, a memória dele está tão ruim que até a de meditar ele esquece. E a meditação poderia melhorar. Vamos para a próxima. Tô brava com você. Calma, respira fundo. Inspira pelo nariz e solte a boca pelo ar. Daí ela faz exatamente isso que ele falou, né? E assopra ele pra longe. Então, eu gostaria que você, onde você está, procurasse sentar da melhor forma possível aí. Da melhor forma, da forma mais relaxada possível. Você fechar seus olhos. E você vai contar comigo de tal forma que, quando você respirar, você conta até três. Um, dois, três. E solta o ar daí. Conta até três de novo. Um, dois, três. E puxa o ar. Um, dois, três. Solta o ar. Um, dois, três. Puxa o ar. Um, dois, três. Solta o ar. Um, dois, três. Puxa o ar. Um, dois, três. Solta o ar. Um, dois, três, puxa o ar Um, dois, três, solta o ar Isso aí, pessoal Mantenha-se um pouco com os olhos fechados ainda Comece a tentar esvaziar sua mente Preparando ela para novos conhecimentos Para novas memórias Guarde as memórias das outras aulas E agora ative o seu modo de aprendizado para novas memórias Respira fundo mais uma vez Um, dois, três, solta Pode abrir os olhos devagar Pessoal, na terça-feira Nós estudamos lá as figuras tridimensionais E demos uma introdução Uma leve introdução sobre o conceito de volume Hoje nós vamos aprofundar no conceito de volume Retomando um pouco A gente viu algumas figuras tridimensionais E a gente viu que todas elas Tem uma área Essa superfície dela Que eu chamei na aula passada de embrulho Todas elas têm E dentro desse embrulho Dentro dessa superfície Existe um espaço Que é chamado de volume Então nós vimos aí O cilindro O cone O cubo A pirâmide Vários tipos de pirâmide A esfera O paralelipip do prisma E a gente viu que a partir de uma área A gente pode construir o restante Ou até mesmo no embrulho Que a gente chama na verdade de superfície Da figura tridimensional Dentro dessa superfície existe um espaço E esse espaço é chamado de volume Bom Ah Queria pedir para alguém ler Vou pedir aí para a Camila Ah, eu queria Então pode ler, Sávio Camila, lê o próximo As medidas de volume Possuem grande importância Nas situações Envolvendo capacidades de sólido Capacidade de sólido Podemos definir volume Como o espaço Ocupado por um corpo Ou a capacidade Que ele tem de comportar Alguma substância Da mesma forma Que trabalhamos com o método linear Comprimento E com o método quadrado Comprimento Comprimento X largura Isso aí, Sávio Associamos o método cúbico A três dimensões Altura X Popimento X largura Boa Obrigado Sávio Muito bom Então Notem aí Reparem Essas palavras Em colorido As palavras Em azul Elas estão Dendo a ideia De capacidade Ou De comportar Substâncias Certo? Então Por exemplo Um copo Ele tem uma certa capacidade De comportar Água dentro dele Certo? Então eu coloquei aqui Um exemplo aí De De comportar Substâncias Ou a capacidade Dentro Deste Volume Dentro Dessa figura Tridimensional Que seria o copo O copo Nós podemos Olhar ali Ele parece muito Com um cilindro Então Dentro desse cilindro O quanto De substância Esse copo Pode comportar No caso ali A água E saindo a água De dentro De uma outra Figura tridimensional Que é A jarra Ok? Daí temos aqui O metro linear Lembra? Quando estávamos falando Pessoal Sobre segmentos De reta Semirretas E tudo mais Nós falamos Sobre o tamanho Das coisas Ou a largura Ou o comprimento Então existe Como a gente medir As coisas Através Dos seus comprimentos O metro linear A gente pode Medir uma altura Medir uma largura Medir um comprimento Ok? Entretanto Quando a gente Precisa Ocupar um espaço Dentro Desse perímetro Dentro desse comprimento Nós chamamos De metro quadrado Ou seja O comprimento Vezes a largura A gente viu isso Quando a gente Estava calculando Área Área É o comprimento Vezes a largura Lembra? Lado vezes lado Base vezes altura Geralmente a gente Fazia esse tipo De conta Porque nós Estávamos trabalhando Justamente com Essa ideia De metro quadrado Como a gente No básico Assim seria A maneira como a gente Representa A área das coisas Ah, minha casa Tem não sei quantos Metros quadrados Então Dá essa ideia De duas Dimensões O comprimento E a largura E por fim Nós associamos O metro cúbico A três dimensões Ao volume Onde o volume Nós vemos O comprimento A largura E A altura Ok? Então a área Aqui Representada Aqui Dentro de um perímetro Tem uma área Que é a área verde E Daí nós Podemos ver Que o metro cúbico Mexe com Figuras tridimensionais Onde todas elas Têm uma largura Têm um comprimento E também Têm uma altura Ok? Elas têm profundidade Nessas imagens Aí Bom A área também É conceituada Como espaço Dentro de um contorno Lembra lá Pessoal Que a gente Fazia o perímetro E dentro do perímetro Tinha uma área Ok? Volume Também é espaço Mas volume É espaço Dentro de uma área Então enquanto a área É um espaço Dentro de um Perímetro O volume É um espaço Dentro de uma área Dentro de uma superfície Então por exemplo Aqui nós temos Uma Uma caixa Um container Eu não lembro O nome disso É Esqueci o nome Dessa Desse negócio Mas cheio de areia Ok? Então a gente sabe A capacidade Que tem dentro Dessa Dessa superfície Dessa área Dessa caixa E dentro dela Muita areia Ok? E não sei se vocês Já tiveram a oportunidade De ver alguém Ou de comprar Areia Quando a gente vai lá No Material de construção E você vai Comprar areia A maneira como Que você compra areia É Pedir em metros Cúbicos Ok? Você pede Ah eu quero Sei lá Dois metros Cúbicos de areia O que que significa Comprar areia Em metros Cúbicos? Você está dizendo Que numa caixa Cabe um metro Cabe um tanto De areia E essa caixa Ela é cúbica De um metro De arestas Ok? A altura A largura E o comprimento Dessa caixa É de um metro E dentro dela Cabe Tem uma capacidade Total De areia Ali Você pedir Um metro Cúbico De areia É você pedir Uma caixa Dessa de areia Dois metros Cúbicos Seria duas Caixas Dessa de areia Ok? Cabendo dentro Dela Ela cheia De areia Ok? Então A areia Ela Ela culpa Espaço É por isso Que ela Ela é Comprada De maneira A dizer Quanto de espaço Ela ocupa Ok? Um outro Exemplo De espaço Seria litros Eu colocar Eu quero Um copo De coca De cerveja De água De 500 ml De 500 ml Ok? Eu também estou falando De um espaço Ocupado De quanto Que cabe Dentro daquele copo A tal Substância Que eu quero Ok? O líquido Ou seja o que for Que eu quero O litro Também é uma maneira Então De identificar Volume Ok? É a capacidade De dentro De um Recipiente Pessoal Até aqui Alguma dúvida Ou alguém Quer Complementar A minha fala Alguém já Viu Alguma coisa A respeito De metros Cúbicos Ou já Tinha visto Falar sobre Como que eles Vendem areia Você sabia Que era dessa Forma Ou Ninguém tem Nada a dizer Não? No princípio Não Estou vendo Está todo mundo Quietinho Então vamos dar Continuidade Então pessoal Agora A partir da área De base De um objeto Por exemplo A área que estiver Em contato Com o chão Por exemplo Ou uma mesa De qualquer objeto É possível Calcular seu volume Então Entendam isso Se eu souber A área De contato Ou se eu souber A área De base De algum objeto Eu consigo Calcular seu volume De que maneira? Multiplicando Pela altura Pegando aquela área E multiplicando Pela altura Eu vou dar um exemplo Bem palpável Para vocês Quem sabe O que é isso Pessoal? E aí? Eu sei O que é? É um Pringles Uma batatinha Uma batatinha Boa Uma batatinha É Que Embora já esteja ali Que formato Você acha Que tem A embalagem Do Pringles Cilindro Um cilindro Ele se aproxima Muito de um cilindro Bem parecido Na verdade É um cilindro É um cilindro Então a primeira coisa Que a gente vê Que a embalagem Do Pringles Pode ser considerada Um cilindro Agora eu quero Perguntar para vocês Essa parte aqui Que a gente pode Chamar de base Essa parte Que está em contato Com a mesa Ou com o chão Ela tem Que formato pessoal Não sei se eu me fiz claro Deixa eu mostrar aqui Essa parte aqui Pessoal Que está aqui Em contato Com o chão Ou na mesa Quando a gente Coloca o Pringles Ali em cima da mesa Que formato Que tem aquela parte Ali Só aquela parte Como assim Tipo Só a parte Debaixo Do Pringles Isso É um círculo Um círculo Então nós temos Aqui um círculo Aqui embaixo Da nossa mesa Nós temos Embaixo do nosso Pringles A parte de baixo Do nosso Pringles Nós temos aí Um círculo Ok? Então se eu souber A área do círculo Aqui Lembra lá Que a área do círculo É Pi e R Que é o raio Ao quadrado Eu consigo Descobrir A área do círculo Se eu descobrir Essa área do círculo Eu vou ter Uma área Aqui embaixo E ao multiplicar Pela altura Eu vou saber O volume Ok? Porque é como Se eu tivesse Todas essas áreas Uma empilhada Na outra Vou mostrar isso Para vocês Agora Então Caio Leia esse segundo Quadradinho aqui Amarelo Por favor Como saber Quantas batatas Cabe dentro Da embalagem Nossa senhora Como saber Sem ler a embalagem No caso, né? Como saber Contando Contando Sem contar também E aí? Como é difícil? Comendo Boa Henrique Peixoto Leia esse Terceiro quadrado Laranja Cadê o Henrique Peixoto? Oi, eu tô aqui É que meu microfone Demora pra ligar Que eu tô baixando Mas isso aqui Tá travando Cadê o quadrado Laranja? Isso Elas são como Um círculo Empilhando Esse círculo Se eu Saber Quantos Cabem Ok Então a gente poderia Considerar Claro que ela não é Exatamente um círculo Mas nós poderíamos Considerar Que cada batatinha Dessa é um círculo Ok? E olha Dá pra gente Empilhar esse círculo Aqui ó Dá pra gente Empilhar um no outro Um em cima do outro Então se a gente Calcular a área De um desses círculos E empilhar um Em cima do outro A gente consegue calcular Quantos círculos Vai ter um Em cima do outro Ok? Ó lá Então usando a área Do cilindro Basta multiplicar Pela altura A área Aqui ó Da base do cilindro Que o Caio já disse Que é um círculo Né? Bastaria eu multiplicar Essa área aqui E eu multiplicar Pela altura E aí eu saberia Quantos É mais ou menos Né? Eu teria aí De batatinhas Dentro dele Porque batatinha Tem uma espessura Né? Mas eu poderia descobrir Quantas batatinhas Vão caber ali Enfileiradas Uma em cima da outra Empilhadas Uma em cima da outra É como se eu pegasse A área Do Da base aqui Né? Do fundo Do meu cringles E pegasse Essa Esse fundo ali Aquela parte redonda Do fundo E fosse empilhando Uma em cima da outra Até chegar no topo Isso É calcular o volume Por quê? Porque eu tô calculando Todas aquelas áreas Empilhando uma em cima da outra Com relação A altura Do meu cringles Ok? É isso que as batatinhas Lá dentro fazem Elas de certa forma Elas estão calculando A O volume De dentro Do cringles Porque Elas dizem ali Exatamente quantos Embora a gente saiba Que o cringles Não vem até o talo Né? Ele não vem até o fundo Lá Até o Até o de cima Cheio, né? Mas se viesse Nós saberíamos Quanto de Quanto cabem Quantas batatinhas Cabem dentro Do pringles Através do cálculo De volume Ficou complicada Essa explicação Ou deu pra entender? Então aqui A princípio Eu misturei as ideias Qual a ideia? A capacidade Que existe Dentro do pringles Com a quantidade De batatas Com o volume Volume A gente já falou Que é capacidade De dentro De alguma coisa A quantidade De batatinhas Que cabem dentro É o volume Ok? Basicamente Então A gente associou Essas duas coisas E estamos tentando Relacionar elas Certo? Com a quantidade De batatinhas Que vai caber Dentro do cilindro Calculando através Da altura dela Quanto maior a altura Mais batatinhas Vão caber ali dentro Ou seja Maior o volume Do meu Pringles Ok? Basicamente A princípio É isso Até então Vamos ver isso Em outros tipos De figuras Geométricas Como no exemplo Do pringles Isso ocorre Com quase toda Figura tridimensional Pessoal Quase todas As figuras tridimensionais Elas podem ser calculadas No volume Dessa maneira A base A base ali A área da base Vezes a altura Ok? Então Se você pegar A área Da base E multiplicar Pela altura Você chega no volume Então vamos ver aqui O exemplo De uma caixa Uma caixa Pode ser considerada Um cubo Ok? Então um cubo De arestas Iguais Então Essa Deixa eu pegar A canetinha Aqui Essa parte Aqui É igual A essa parte Esse comprimento É igual A essa largura Que é igual A essa altura Isso significa Que ele é um cubo Ok? Que todos Os lados Do nosso cubo Tem Dimensões iguais Vamos supor Agora que a tampa Aqui A tampa Aqui também Seja quadrada Do nosso cubo A tampa É quadrada Se eu pegar A área Dessa tampa E multiplicar Pela minha altura Eu vou saber Qual é o volume Do meu Da minha caixa Do meu cubo Aí Por quê? Porque a partir Da tampa Até o fundo Do meu cubo Cabe alguma coisa Cabe ar Cabe água Cabe roupa Cabe um monte De coisa Ok? Pra eu saber A quantidade A capacidade De quanto Cabe Lá dentro Dessa caixa Bastaria que eu Calculasse A área Da minha tampa Seria a área De base Ali Da minha Do meu cubo E multiplicar Pela altura Ok? E isso Pessoal É totalmente Válido E não só Válido Ele é usado Isso Por quê? Quando você Vai Comprar Por exemplo Caixa de lixo Né? Tipo Caixa de lixo Não É saco De lixo É E você Precisa saber Qual o tamanho Do saco De lixo Você vai Olhar lá Na embalagem Do saco De lixo Lá A embalagem Não vai Estar dizendo Ah Cabe Aqui 13 Lixos Não faz Sentido O que O saco De lixo Fala Ele fala Em litros Aqui Cabem 15 litros Aqui Cabem 20 litros 50 litros 100 litros De lixo Ok? Por que Que ele fala Dessa forma? Porque ele Está falando Do volume A capacidade Volumétrica Do lixo A mesma coisa Pode acontecer Com caixa A capacidade Dela Volumétrica Ou seja Quantos litros Ou quantos Metros Cúbicos Ou quantos Quilos Quilos É um pouco Forçado Mas pode ser Cabem dentro De certa Caixa Vamos lá Vamos continuar Aqui Então nós Calculando A área Da tampa E multiplicar Pela altura Me dá o volume Foi o que eu falei Agora Nós temos de aresta Todas elas iguais Eu coloquei aqui A né Mas poderia ser L também De lado Lado Vezes lado É a área Vezes lado De novo Que seria a altura Aqui Nós temos aí Então O volume Então como a área Do quadrado É lado Vezes lado E a base Do cubo É um quadrado Como eu mostrei Para vocês aqui A base Pode ser a tampa Ou pode ser o fundo Ou como é um cubo Todos os lados São iguais Poderia ser essa frente Aqui também Calcular a área Dessa frente Aqui Dessa face Aqui Do meu cubo Calcular a área Dele E multiplicar Por essa largura Aqui Ok Multiplicando Pela sua largura Eu teria Daí O tamanho De volume Da minha caixa Tá Então Eu poderia fazer Dessa forma Também Então a base Do cubo É um quadrado Basta multiplicar Essa área Pela altura Que no caso Também é lado Então é lado Vezes lado Vezes lado E daí a gente Tem o volume Do cubo Ok Que no caso Aqui Como é a Aqui Que eu coloquei A Em vez de L Nós poderíamos ter A vezes A Vezes A Ou A ao cubo Como está aparecendo 3A aqui Seria A ao cubo No caso de potências Lado Vezes lado Vezes lado Nos dá Aí A ideia E isso vale Para todo Tipo de Figura Tridimensional Pessoal Eu vou mostrar Isso para vocês Agora Existem fórmulas Prontas Para o cálculo De volume Temos aqui O cálculo É Da nossa Do nosso Cubo Ao cubo Né Que seria A vezes A Vezes A Ou seja Lado Vezes lado Vezes lado No caso De um Paralelepípedo Nós poderíamos Usar isso Também Pessoal Né Lado Vezes lado Vezes lado Né Só que os lados Se os lados Foram diferentes Né Se o A For diferente Do lado B Que é diferente Do lado C Ficaria A Vezes B Vezes C Então é Todos os lados Multiplicados Né Seria A base Vezes Altura Né Ou A área De base Vezes Altura Também daria Certo Aqui a gente Viu também O volume Do cilindro Seria Percebam Aqui ó Pi R ao quadrado É o volume É a área Do círculo Pessoal Ok É a área Do círculo Então é a área Do círculo Vezes a altura Né A gente Falou isso Agora há pouco A área Do círculo Vezes a altura Então a área De base Do cilindro Vezes a altura Essa seria O cálculo Do volume De um cilindro E daí a gente Tem alguns Alguns É Volumes aí De calcular Mais complicados Que é o caso Da esfera A esfera Ela parece A área De um Parece A área De um círculo Mas ela é um pouco Mais complicada Enquanto Pi R ao quadrado Seria a área Do círculo O volume Da esfera É Uma Fração Que é 4 terços Multiplicado Por Pi R Ao cubo Ok Basta Saber disso Não precisa chegar Ao mérito De entender Como chegou Nessa Nesse Nesse Valor Nessa Nessa fórmula Aí Né Essas são Essas duas Últimas Que são As 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 Fórmulas Mais complicadas Mesmo E o volume Do cone Né Também É calculado Por um terço De Pi R ao quadrado Vezes a altura Ok Mas É Não vem ao caso Aí Como é calculado Essas É Como a gente Chega nisso Aqui Basta que a gente Entenda Essas três primeiras Pessoal Essas três primeiras São A base Pra gente entender Cálculo de volume É a área da base Vezes a altura Né A área da base A ao quadrado Vezes a altura Que é A Aqui seria Base vezes a altura A vezes B Vezes a altura Do 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 nosso É Da nossa figura Aqui Seria C Então A A vezes B Vezes C E aqui A área do círculo Vezes a altura Também Ok A área da base Vezes a altura Daí esses aqui São mais complicados A princípio Nós temos isso Hoje a gente Não vai trabalhar É Bem 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 com o cálculo Deles Né A gente aqui Tá entendendo Como que funciona Volume Né Não é Só a ideia De que volume É uma capacidade De De um De uma figura Tridimensional De caber coisas Dentro dela Mas ela também Pode ser calculada Esse espaço Através Do cálculo De área Que a gente aprendeu Na No ano passado Então pessoal Alguém ficou com Alguma dúvida Teve alguma dificuldade Pra entender Não Ok Então pessoal Nós vamos dar Uma pausinha agora E depois do intervalo Nós vamos aplicar Todo esse conceito Que a gente aprendeu Hoje Vamos voltar Pessoal Vamos aí Só relembrando O que a gente Viu Na No bloco Anterior Nós estávamos Falando sobre Volume Volume É Ô professor Oi Henrique Tem que ser Seis assistentes No caso Seria Tipo Um copo O outro Seria Uma vasilha Ou seis Tipo Seis assistentes Pode ser vasilha Pode ser vasilha Também Vou mostrar aqui Pra vocês Deixa eu até Parar A apresentação Antes de voltar A apresentar Só pra vocês Terem ideia Que eu vi Que vocês ficaram Preocupados Ó O que que eu trouxe Aqui Vários copos E uma vasilha Vários copos De tamanho Diferente Tá Tá vendo Volume É o espaço Que existe Dentro de uma Superfície Dentro de uma Área Ok Então A gente viu Que o volume Também pode ser Calculado a partir De uma área De base E multiplicar Essa área De base Pela altura Nós vamos conseguir Ter o nosso Volume Ok Então temos aí O volume do cubo É que é Lado vezes lado Vezes lado Ou lado ao cubo No caso aqui É A Ao cubo O volume Do nosso Paralelidepípedo Também é Lado vezes lado Vezes lado Só que os lados Podem ser aqui Diferentes E por serem Diferentes Nós temos A, B e C Então O volume do Paralelidepípedo Seria A Vezes B Vezes C Temos aqui também O volume do cilindro Onde a gente viu Que o círculo Vezes a altura A área do círculo Vezes a altura Então é Pi R ao quadrado Vezes H E daí temos aí Uns volumes Um pouco mais complicados Que seria o volume Da esfera E o volume Do cone O volume da esfera Quatro terços De Pi R ao cubo E o volume Do cone Um terço De Pi R ao quadrado Vezes H Beleza Então temos aí Esses cinco Volumes Existem outros volumes Para se calcular Mas A princípio Temos Esses volumes Que são Uns mais simples E que já basta Para a gente entender E calcular Muita coisa Agora Para a nossa atividade Nós vamos entender Aprofundar Esse nosso conhecimento De volumes Todo mundo preparado Já pegou Suas vasilhas Suas copos Tudo mais Ou não Já peguei Aqui Eu peguei Três copos E três vasilhas Ótimo Ótimo Maravilhoso Isso aí Pessoal Então eu vou Passar a explicação Para vocês primeiro Mostrar O que a gente vai fazer Mostrar Nos meus Respientes O que eu vou fazer Ok E daí Depois A gente Depois eu passo Para vocês Tentarem fazer E vocês vão Avaliar depois No final ali O que vocês entenderam Ok Então É para fazer o que agora Eu vou até agora Já peguei O negócio aqui Ok Então escuta A minha explicação primeiro A gente vai fazer Uma experiência Pessoal A gente vai fazer Uma experiência Se sintam cientistas Pessoal Nós vamos testar Nossos diferentes Recipientes Tentando entender O volume Ou seja O espaço Dentro deles Ok Então a gente vai Separar água Ou arroz Ou qualquer tipo De grão Alguma coisa Que você possa Transferir De um recipiente Para o outro E a gente vai colocar Dentro do menor Recipiente E depois a gente vai Fazer testes Trocando De recipientes Como que vai Funcionar esse teste Tá bom Eu vou mostrar Para vocês agora Deixa eu até Parar O negócio aqui Para vocês olharem Para a minha tela Eu tenho aqui Pessoal Deixa eu até pegar Devagarzinho Uma xícara É a menor xícara Que eu tenho aqui em casa Tá Uma xicarazinha de café E ela está cheia D'água Ela está até A borda ali De água Acho que dá para ver Pessoal Pessoal Eu demorei um pouquinho Tá Eu Reviei Em pé Eu reviei Vê É Nada Tudo o que tem É de vidro Minha mãe sabe Muito bem Pode esbarrar Que eu acho Tranquilo, João Tranquilo Fique tranquilo Basta prestar atenção Aqui que dá para entender Também Professor Eu peguei tudo de vidro Tudo bem Pode ser Ocorreu imprevisto Aqui de última hora Não, o problema É que eu Sair mais cedo Espera só um pouquinho, João Não atrapalhe os outros Falando também Pode falar Henrique Queiroz É que ocorreu imprevisto E eu vou ter que sair Mais cedo Ok Tudo bem Ok Obrigado pela aula Até amanhã Tchau Até amanhã Obrigado por avisar João Pode falar agora O problema é que eu Estou muito desastrado E meu Está com medo Eu esbarro Qualquer coisa Que barra Eu estou com esse medo Entendi Tem que tomar cuidado Mesmo Tentando não esbarrar em nada E quebrar em nada E a minha esposa Que também está Está com medo De eu quebrar as coisas Por isso estou fazendo Bem devagarzinho Caio Levanta a mão Pode falar Eu peguei Esse copo aqui Eu enchi d'água É para encher É para encher É para encher todos os copos De água Não Só um Então é para eu pegar Um desses seis Eu não peguei um copo não É para eu pegar Tipo eu peguei seis Coisinha aqui Qualquer recipiente Só que você vai pegar O menor E colocar água Daí a gente vai trabalhar Com os outros Pessoal Por isso que eu estou pedindo Então vou encher rapidinho Fique tranquilo Presta atenção aqui Na minha explicação primeiro Depois eu vou dar tempo Para vocês fazerem Mas se vocês não Prestarem atenção Na minha explicação Vocês não vão saber O que é para fazer Ok Então vamos lá Ok A primeira coisa que eu fiz aqui Foi encher a minha Xícara menorzinha aqui De água Ok Eu enchi até o topo dela E eu não sei exatamente Quanto de água Que tem aqui Tá Depois eu vou saber Eu vou calcular depois Ok Mas a primeira coisa Que eu vou fazer Eu vou passar para o meu Segundo recipiente Em ordem de tamanho Ok Então esse aqui É o recipiente menor E eu vou passar para o segundo Que é esse copo aqui Ok E Eu tenho que Tentar aqui Adivinhar Aonde que a água vai parar Como eu sei Que esse copo aqui É um pouco maior que o outro Eu sei já Que não vai transbordar Por exemplo Mas eu acredito Que vai ficar no meio A água vai ficar no meio Ok Então vamos ver E eu errei Passou do meio Ficou ali Na ponta Olha lá Ficou na ponta Então eu errei Passou do meio É para a gente pegar Um copo Pequeno Que tem espaço grande Calma aí Agora Eu vou tentar Passar para esse aqui Esse é um copo diferente Ele tem uma Tem um tamanho diferente Aí Diferentinho Eu vou tentar Passar para esse E vamos ver Onde que ele vai ficar Eu acredito Que vai ficar também Bem no topo Porque ele é mais fininho Olha lá E errei mais uma vez Não ficou no topo Ficou aqui Deixa eu ver Olha lá Ficou por aqui Ok Eu vou passar agora Para esse copo E eu acredito Que vai dar Mais ou menos Na mesma altura também Olha lá Esse aqui eu acertei Deu na altura Do meu dedo aqui Deixa eu ver Vou passar para a taça Olha aqui Para a taça Passar para a taça Olha Na metade da taça A taça é grande Não parece Mas ela é grande Caraca Que enorme 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 né Eu vou colocar No meu copo De caveira E deu na metade Olha Eu achei que ia dar menos Na nariz da caveira Deu no nariz da caveira Verdade E por fim Eu vou colocar Nessa vasilha aqui Para eu ver Onde que vai dar Eu acredito Pessoal Agora esse aqui É importante Eu acredito Que vai dar aqui Tá Vamos ver Deu um pouquinho Menos do que eu imaginei Deu um pouquinho Mais alto Tá Dado isso Dado toda essa Essa minha Experiência Parece uma experiência Boba Mas existem Algumas coisas Que eu posso Que eu posso Extrair daí Pessoal E é essa parte Que vocês vão fazer Vocês vão fazer Dessa forma também Tirar de um recipiente Passar pra outro A sua água Seja o que você escolheu E você vai responder Algumas perguntas Vocês vão responder Na verdade Três perguntas Deixa eu colocar aqui As perguntas Que vocês vão responder Vocês vão fazer Uma espécie de relatório Na verdade Vocês vão responder Essas quatro perguntas Eu falei três Mas são quatro Perguntas são essas A quantidade de água Coube em todos os recipientes Nesse coube aqui Existe muita coisa O KB Como eu coloquei aqui Ele coube em todos Mas ele preencheu todos Nem sempre Alguns ficou Pra cima da metade Outros ficaram Abaixo da metade Teve algum Que você imaginou Que preencheria De forma diferente No meu caso Teve vários Que eu imaginei Que ia dar em um lugar E deu mais A terceira pergunta Qual o volume Do menor recipiente Então eu vou ter que olhar Pra esse recipiente Aqui no meu caso Que é o copinho vermelho E calcular Quanto é o volume Disso aqui Tá? E a última pergunta É qual o volume De água Que eu separei Quanto de água Eu separei E isso aí É um desafio Ok? Como eu consigo Descobrir Quanto de água Eu separei Esse é o desafio Pra vocês Ok? Então Hora de vocês Fazerem a experiência Pessoal Essa é a primeira pergunta Ele quer saber Se nem o copo Tipo Quando eu passei Pro outro A água Não transbordou E coube certinho Né? Isso Você pode inclusive Falar isso Que você falou Pra mim Que você Pode responder No seu caderno O que você Se surpreendeu Que alguns Você achou Que ia Daí Ficaria mais Pra segunda pergunta Né? Mas é A primeira pergunta É só Se coube Se todos Nenhum Transbordou Ou se Mais ou menos Ficaram Certinho Acho que isso aí É a segunda pergunta Você coloca O que você falou Ali pra mim Que você se surpreendeu Que achou Que ia dar bem menos Deu mais Que encheu bastante Tudo mais Professor Fala Então Professor Aqui Tá perguntando Qual o volume Do menor recipiente Aí aqui eu coloco O que? Você tem que calcular Mas como? Ah Então A minha garota Sabe como calcula Tá Eu vou dar O meu exemplo Aqui pessoal Vai ser meio complicado Vamos lá Vou dar o meu exemplo A minha xícara Aqui ó Ela não é bem Certinha aqui Mas eu posso Considerar ela Um Cilindro No teu caso aí É um pote Então esse pote Você pode considerar aí Um paralelepípedo Um cubo Lembra como é que calcula O volume De um cubo? Lado Vezes lado Vezes lado Entendeu? Então você vai pegar A régua aí No meu caso aqui Pra mim calcular Eu vou calcular Como se fosse Um cilindro Então eu vou calcular O raio Do meu cilindro Aqui Que seria a metade Do meu diâmetro Então meu diâmetro Aqui tá dando 7,5 Metade De 7,5 É 37 É 3,7 Mais ou menos Então seria 3,7 Vezes Ao quadrado Vezes pi E daí Depois eu calculo Opa Calculo a área Dessa minha parte Aqui da superfície Aqui de cima Professor E calculo a altura Tá meio que me complicando Aí Porque eu não tenho Só as degas aí não Tá Tá dando 8 Pode ser qualquer régua Também que seria Um cilindro Aqui Professor Oi Eu começo Calculando Aqui né Assim Isso Quanto que tá dando Tá dando 3,5 Então anota 3,5 3,5 Agora o lado dele Agora sim Isso Tá dando 9,5 Ok 9,5 Então coloca aí Vezes 9,5 Agora vezes de novo E agora na outra Transversal Qual que é a outra? Você calculou Deixa eu ver se eu tenho Uma coisa quadrada Aqui pra mostrar pra você Pode ser a caixa Que eu usei aqui Você Você mediu assim né Agora vai medir assim Isso Isso Você mediu um lado Agora você mediu o outro Deu 9,5 também Então é É Ó Perceba 9,5 Vezes 9,5 Isso é a área da superfície ali A altura É 3,5 Então você vai multiplicar 9,5 Vezes 9,5 Vezes 3,5 E isso vai ser o volume Do seu Do seu coisinho Ah Vamos fazer a conta aqui então Tchau 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 Professor Eu estou procurando uma régua aqui Só que eu não acho uma régua Minha mãe Ela vai procurar uma régua ali pra mim Mas tipo Tranquilo Caio Minha mãe tinha uma régua Com o poder da mãe No momento que eu falei Que eu não tinha achado Ainda bem que ela não falou Se ela achasse E ia sergar na minha cara Valeu mãe Só que é mole essa régua aqui Pessoal Ainda dá pra alunizar Essa daqui Pode usar Caio Pode usar Essa aí mesmo Então tipo Eu vou começar aqui Medindo essa parte aqui Que no caso seria Isso Medir o topo aí E ver qual que é O diâmetro dele Daí depois Você mede a altura E daí você fala aqui pra mim Que eu Que eu Que eu monto o cálculo pra você É O O Meio aqui É 6 6 Ok E a altura dele A altura Deixa eu ver É 6 também 6 também Ok Então anota no seu caderno aí Você vai fazer 3 3 3 3 por quê? Porque se é 6 O tamanho do copo O raio é 3 A metade É a metade do diâmetro Então a metade é 3 Então ela vai fazer 3 3 vezes 3 3 vezes 3 3 vezes 3 Isso Vezes 3,14 Isso Que esse é o número do pi Vezes a altura A altura é 6 Então vezes 6 Tá Beleza Eu vou fazer aqui Isso Calcula aí Eu tô calculando aqui Tô até usando a calculadora Pra ser mais rápido Vamos, já volto Tchau 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 Bom Pessoal É Pra finalizar aqui Eu vou responder as perguntas aqui Com relação a minha experiência Tá E depois vocês tirem foto Do que vocês anotaram aí Das anotações da experiência de vocês E mandam lá no grupo pra mim Tá Tá Vou Então a primeira pergunta aqui A quantidade de água coube em todos os recipientes Lembrando Eu comecei com esse Com essa xícara pequena E passei ela pra todos os meus outros Recipientes grandes aqui Então todos coube Ok Eu comecei com a pequena E fui pros maiores Então coube em todos Teve algum que você imaginou que preencheria De forma diferente? Teve Vários na verdade Que eu imaginei que seria Menor E acabaram sendo maiores Eu imaginei que ia ter até a metade E eles foram muito mais E teve outros que eu achei que ia Preencher mais E acabou preenchendo menos Foi o caso até da vasilha aqui Qual o volume do menor recipiente? O volume do menor recipiente Deixa eu Desenhar aqui no canto aqui O recipiente pra vocês O meu recipiente é mais ou menos isso aqui Tá É uma xícara aí Como é uma xícara Eu aproximei ela Como se fosse aí Um cilindro Ok O meu cilindro aqui Tem raio 3,75 E a altura aqui do meu cilindro Era 8 É a altura do meu copo E o tamanho do meu copo aqui Pra calcular A área de um cilindro Basta que eu calcule A área não Pra que eu calcule O volume O volume De um cilindro Basta que eu calcule A área Do topo dele aqui Vezes a altura A área do topo É a área de um círculo Ok A área de círculo É pi Vezes r Que é o 3,5 Ao quadrado Então é 3,75 Vezes 3,75 Opa Vezes o pi Pi é 3,14 Tá Isso aí é a minha área Isso aqui No cálculo que eu fiz Tinha dado 44 E alguma coisa 44, alguma coisa Esse 44 É a área Do meu círculo Aqui de cima Eu vou calcular Vezes 8 Então O meu volume 44 vezes 8 Deu 52 Ô pessoal O meu Eu não sei se tá certo Mas o meu O volume da minha xícara Deu 7.200 Mostra tudo isso Vamos lá Não, acho que eu errei aqui Porque Eu considerei Os espaços em brancos Com 0 Ó Então vamos lá 3 Eu falei pra você Vezes 3 Vezes 3,14 Vezes 6 É É 169 Oi 169 Ah, então eu errei fake Porque Eu fiz Na parte do 14 lá Eu A parte em branco Eu deixei como se fosse 0 Então acho que por isso que eu errei Pode ser Então Coloca aí o resultado original Bom, pessoal Isso aqui é o volume Da minha Do meu copo menor Deu quantos? Deu 160? É 169 O teu O volume do meu Do meu recipiente menor Deu mais ou menos Aproximadamente 352 Como Isso é o Quando eu Enchi o meu O meu Eu enchi o meu copinho menor Teoricamente Esse é o volume Do Da Da quantidade de água também Que eu peguei Certo? Por quê? Porque Eu enchi o meu copinho menor Então se eu Supri toda a capacidade dele É A capacidade dele É o tanto de água Que eu coloquei Então teoricamente Esse é o tanto Que eu coloquei Mas eu vou calcular De uma outra forma De que maneira? Esse copo aqui Ele é mais cilíndrico Ele é bem certinho Um cilindro Então eu vou calcular A partir dele De que maneira? Eu vou colocar água Aqui dentro dele Olha lá E vou calcular O volume dele Só que com a diferença Pessoal Eu não vou calcular Até o final Eu vou calcular Até onde a água veio Porque daí eu vou saber O quanto de volume Tenho de água E não o volume Completo do meu cilindro Eu vou calcular Até onde a água Tá indo Ok? Então deixa eu Medir aqui A boca do meu copo Tá dando 7,5 Então 3,75 É o tamanho Da minha Do meu raio aqui Então 3,75 Ao quadrado Vezes pi Vezes pi Então Mesma coisa 44 É a área Do meu diâmetro Aqui de cima Agora eu vou calcular A altura Só que não A altura total Do meu copo Mas a altura Até o tanto De água Que tem Que tá dando 5,5 E olha lá Tá dando 242 243 De De volume Então Já deu diferente Do tanto De água Que eu coloquei No outro Como o outro Não é um cilindro Exato Eu acredito Que o outro Está dando Mais ou menos Errado O dele Tá Então tá dando 253 Ô professor Eu medi aqui As porcentagens Ô desculpa Pode falar Eu tinha medido Aqui as porcentagens Do copo Que eu separei Água No caso Esse copo É A boca dele Aqui A parte de cima Do caso Da água Do volume Da água É de 6 6 Do tamanho Da água Tamanho da água Ficou meio estranho A altura da água Isso A altura Deu 8 Tá Então vamos fazer A gente vai Com a boca Ele deu 6 A gente vai pegar 3 Que é metade 3 ao quadrado É Vezes Pi 28 28 Vezes a altura A altura você falou Que foi 6 né 8 8 8 8 226 Volume da água Que você tem aí Legal Isso aí Então pode anotar aí Pessoal Mandem as anotações De vocês Pra Tirem foto E mandem lá No grupo Tá Pra gente ver Olha o da Camila Deu um número Grandão aí também 2 mil e pouco Professor Eu tô querendo Mostrar no grupo não Então Pode mandar direto Pra mim também Se tiver com vergonha Pode mandar direto pra mim Qual a diferença De uma garrafa De 1 litro E uma garrafa De 2 litros A capacidade Delas Boa Finalizou aí Com chave de ouro Joana Muito bem É a capacidade Delas Então quando a gente Fala de volume Nós falamos De capacidade O volume De uma garrafa De 1 litro É diferente Do volume De uma garrafa De 2 litros Porque cabem Coisas diferentes A capacidade Delas São diferentes Muito bom Joana Então hoje Pessoal Nós entendemos Aí O conceito De volume Ok Na nossa aula De hoje Entendemos Inclusive De forma prática Onde a gente Colocou Pegou recipientes Aí pra entender Se você ficou Com alguma dúvida Pessoal Não tenha medo De mandar lá A mensagem Pra gente Pessoal de casa E também Que tiver com dúvida Mande Nas nossas redes sociais Algum líder Vai te responder Se você fez Essa experiência Com a gente Também mande lá Os resultados De vocês Mande Os recipientes Que vocês usaram Mande foto Vídeo E demais A gente A gente vai Estar Muito feliz Em ver Ok Então pessoal Muito obrigado Pela aula de hoje Muito obrigado Pela parte Tchau Muito obrigado Pela parte De vocês E nos vemos Na próxima aula Que é amanhã Aula de descoberta Tchau Tchau pessoal Obrigado Beijos Até amanhã Tchau 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 Tchau